O Tonin, ele foi o único MC classificado pra segunda fase, que foi do sorteio Porque os outros que passaram pra segunda fase, todos eles foram das seletivas Quer dizer, as seletivas que estão acontecendo nos domingos, segundas e terças Estão em alto nível, e os MCs que vêm aqui, eles batem nos MCs do sorteio, velho Isso já tá sendo provado Mas aí, o Tonin é o último sobrevivente do sorteio contra o Emissante Bahia vs Goiás Cara ou coroa, Emissante? Coroa, mano Deu coroa Eu começo Beleza, Emissante começa, Tonin responde Quem quer batalha boa, grita Segue Tomou junto, irmão Ae Vai Calma, bate a sua emoção, no final dessa batalha abaixo o seu astral Invoca o modo Naruto, Tonin e Vinha Tonhão Assim quem sabe vai pro nacional, só que cê pede calar sua boca Assim não perde o jogo da play no Naruto Storm 4 Kurama contra o vento, tem que pensar de meio fogo Ae 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 Tu memo digita então 192 Ae Cê tá ligado, mano, que eu acelero Hoje eu pratiquei um crime, então liga pro 190 Cala sua boca porque infelizmente você é um objeto Mas cala sua boca porque marca a touca que com certeza eu te veto em apenas um argumento Com certeza isso é um novo protesto, na verdade não tem digito Isso é rima De pante é bala, mato com dejeto É Por isso agora seu menino Só que eu sou objeto não, eu sou brinquedo Eu já estou brinquedo assassino Aí, cê vai entendendo? Sabe que agora você não aguenta nada Mano, você veio batalhar, só que você não mande de improvisada Tudo bem, tudo bem Brinquedo assassino, olha esse menino Só que infelizmente você tá sem sorte É Chuck, não É Annabelle Annabella, a sua morte, então vai se lascar Cê é muito fraco Com certeza cê tá ligado, agora puta que pariu Porque na verdade não é Chuck, é Winston Churchill Aí Mano, cê tá ligado, falou de Annabelle e agora vagabundo Sabe qual a diferença de você que sua mente tá presa Annabelle tá solta pelo mundo Aí, cê vai entendendo Sabe que agora já acabou Mano, porque na batalha, mano, agora você só ramelou Emissante atacou Tonin respondeu Com vocês no chat Votação valendo Terminou, começa Tonin Vai pra cima, nada está perdido emissante Bora lá, bora lá Até altas horas Aí, cê vai entendendo Na moral, no debate Relaxa que nessa batalha Cê não fez o seu ataque Altas horas Essa é a parada Você tá mais pro Van Gogh ou Van Gogh Pé que na noite estrelada Só que não adianta Agora não se alimenta Porque cala a boca Marca a touca É noite sangrenta Aí, é noite sangrenta Na moral, pode pá Só que eu tô mais pra névoa sangrenta Os Toninhas abusar Aí, cê vai entendendo Agora pode pá Só que da minha métrica Mano, eu vou abusar Tudo bem, cê vai abusar Mas calma, até o momento Que vai se contrariar Porque infelizmente Cê me ganha É impossível Realmente é névoa Porque é igualzinho ao seu nível Invisível É invisível sim Na moral, pode crer É invisível mesmo É muito mais fácil te bater Aí, cê tá ligado mano Na lealdade É tipo o seu talento mesmo Só fica na invisibilidade Invisibilidade Caralho Aí, ele falou de invisível Eu pego e assassino Eu sou intransponível E da impedida do transporte Eu chego ao meu destino Então é melhor você voltar Meu amigão Tomar fatas no meio da lata Pra ver se cê pega a situação Uou Que que é isso meus amigos Esse round eu poderia dizer que É a capivara no barranco A capivara no barranco Ela tenta subir Mas não consegue Tá ligado Pelo amor de Deus Esse round foi difícil hein Meus amigos Vamos lá Quem atacou Foi Foi eu Toninho E quem respondeu Foi o Emissante Certo Bora Bora Toninho Próxima fase Certo Valeu demais Emissante Satisfação Você é brabo Você é louco Até hoje não É isso Bravo dos drabos Atravesso a fronteira Com o dedo no meio Cês não vão parar Trouxe um canki do Gluclin Quem manda na save A bebida chava Eu não acredito que essa dona Já quer me lançar Incrível como ela mexe com o bumbum Eu levei ela pra goma Só pra não transar Vamos ver se ela me aguenta no X1